Bem, a gente vai voltar pro YouTube, tropa, daquele jeitão, porque eu não gosto muito de fazer live aqui no YouTube, cês tá ligado, né? Porque, mano, fazer live lá na Twitch é melhor, assim, questão de... Se a gente, sei lá, mano, como é que eu posso dizer? É mais, parece ser mais organizado pra live, entendeu? O YouTube eu gosto mais de vídeo, mas como a gente tem que fazer aqui, não tem jeito. Então, o que eu posso fazer pra vocês é só lamentar. Você não vai ver por enquanto. Você vai ter que escolher pela reação da plateia. Você acha que merece um beijo? E hoje, mais uma vez aqui em Fortaleza, dona do selinho mais... Eu queria arrumar essa porra aqui, ó. Pô, eu queria puxar esse chat pra cá, mano. Que desgreta, velho. Mas tá bom, deixa essa porra aí, minha foda-se. Samoso no Brasil, no evento SANA, com vocês o quadro... Live gravado é respeito, rapaz. Live gravado, vocês respeitam. Tô aqui com a galera da plateia. Quem quer falar uma característica aí? Com as meninas. É o bichão linda da desgraça. Puta que passa. É isso, rapaz? Você calma. Elas são só o pita. Esse aí tá com espermatozóide na ponta da pica. Ô, bichão linda da desgraça. Apocalíptica. Aquela com orelha de ratinho ali. Eu me apaixonei. Era pra falar a qualidade, Duente. Era pra falar a qualidade. Não é pra você ficar falando que ele se apaixonou, não. Esse aqui é gado, é gado. Esse aqui é gado. E no meu lado esquerdo, elas. Só o pita, Elf. Apocalíptica. Bichão linda da desgraça. As meninas. Sonhei com o campo de moro. Tô provando da fruta enquanto eu tava me quitando. Agora eu quero as características dos rapazes de Fortaleza. 10 barra 10. Você todo evento no mesmo lugar. É na esperança de ganhar outro selinho de Fortaleza? Sim. Se ela quiser fechar agora duas vezes. Ó. É a mesma menina? Uma característica dos meninos de Fortaleza. Um bando de safado. Rapaz, o subidão. Ok, 10 da mais bonita. E do meu lado... Cara, o zumbi tem Ok, 10 da mais bonita, mano. Aí fudeu os caras. Ó dó, velho. Ó dó dos meus amigos. 10 barra 10. Um bando de safado. O zumbi do Apocalíptico. O zumbi do Ok, 10 da mais bonita. Os rapazes. Há tempos eu não via tanta coisa feia junto. Antes de você falar, eu já tinha percebido, né? Chegou o seu momento. É, bicho da... Hoje eu acho que... Ô tropa, não é por nada não. Desculpa falar, mas hoje vai ser estranho, tá? Hoje vai ser estranho. Hoje vai ser estranho. Eu acho que a gente vai ver coisas horrorosas hoje. Vem cá, Xvídeos. Nossa. Zvídeos é melhor. Não, não. Xvídeos é melhor. Você tá bem, Zvídeos? Eu tô tranquilo. Você vem com uma camiseta dessa pro evento? É pra zoar, né, mano? Casa sozinho. Você fica zoando? Fico zoando, mas aulha nos teus vídeos. Como é seu nome? Orlan. Lohan. 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 Lohan, vê se me escuta. E o seu? Rita. Quantos anos você tem, Rita? Vinte e dois anos. Você tem quantos? Dezenove. Você gosta de rapazes um pouco mais novos? Não. Dá tempo de mudar ainda. Também. Vamos guardar o Lohan para cá. Mas se fosse um Brad Pitt de dezenove anos, aí ela gostava, né? Ah, porque ela tá de Luffy, vocês querem o Zoro, é isso? Então vem, Zoro. Eita, Zoro. Você, pelo visto, é fã de One Piece. Demais. Você também. Muito. Você curte o Zoro? Eu prefiro mais o Sanji. Essa menina não gosta de porra nenhuma. Ela não gosta de nada. Tá ligado? Nada agrada a ela. Nada. Isso é melhor, irmão, é melhor sair quebrando. É melhor você deixar a sua vez para outra mulher. A vitória já é minha. Tá maluco? Você perdeu. Mas hoje é o Zoro que tá tendo. Zoro o quê? Zoro quatro espadas. Como assim, quatro espadas? Mas eu tô vendo três. A quarta fica na tua imaginação. O que já tá acostumado? Mas não fui eu que bora. Não adianta mentir para os outros. Você é gay e todos percebem. É, todo mundo sabe. O que você achou na moça? Que ex, hein? Ex, o personagem. Ex, que ex. Só faz passar vergonha. Caralho, ele já se fodeu aí. Mano, não dá para entender nada. Eu não assisto a One Piece. Parado. Estou. Olhando para os olhos da moça. Passe a sua inventada. Gata, me chama de Zoro e vem conhecer a minha quatro espadas. Mas ela acabou de... Ei, meu Deus do céu. Fala isso. Cara, me respeita. Eu tava aqui quando o selinho de Fortaleza foi criado. Dá licença. Hoje, pelo jeito, não é cantadas em fadonhas. É patadas em fadonhas hoje. Bom, você acha que essa cantada e esse rapaz maravilhoso merecem um selinho? Não, só um aperto de mão. Não, não. Não é feio de mão, não. Vai dar peito. Você não faz isso, não. Não, não. Não, parece até... É brother. É brother. Oi, tudo bem? Tudo bem? Ai, pô. Eu perdi mão, ó. Ainda fez aquela jogada. Não dá pra fazer com essa mão aqui, não. Tem que ser com... Para, 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 para. Tá gostando do vídeo? Então, antes, vem comigo. É o foguetinho da Brase. É o rapaz. Através original do saco. Apenas, apenas o men. Muka Muricoca, pra me dar aquela moral. Muka. Não, Muka. Aí você tá divulgando seu cupom na minha live, pô. Tem que divulgar o meu. O Hudson. O fenômeno. Temos um cara diferenciado. Fala o nome. Oi? Fala o nome. Do quê? Do meu. Neto, eu chamo Neto. Você é o Neto? Sim, é. Jogou na onde? Que tipo de... Meu Deus do céu, viado. Olha essa desgraça, viado. Que música você gosta? É, ultimamente eu tô ouvindo... Rock. Ele gosta de rock. Rock indie. Nossa, meu Deus do céu, eu sou um fenômeno. Ele me dá pra ver na cara dele que ele gosta de rock. Dá pra ver. Música de rock indie, pra eu ver como é que é. Banda Super Combo, Saudades. Tá, canta essa. Tem, é. E every time you hurt me, then I stood up. Ai, I'm crying. O arco é doente. Deixa eu ver quem tem cara de rock. É você. Você vai soltear. Veio de chinalão. É, o sapato descolou. Tive que comprar uma chenela aqui. Fiquei sem Uber. Tá dando tudo errado hoje. Terminei também, foi tudo junto. Quer que eu ajude a superar? Ai, rapaz, ele conseguiu. Eu achei que com essa feição um pouco acabada, ele não ia conseguir nada, mas ele já tá... Deu um passo à frente. Já quer ser abençoada, né? Por que que você terminou o relacionamento? Foi ela que terminou. Mas por quê? Segundo ela, o sentimento tava esfriando. Foi o conão. Mas foi o hino do corno pro Cascão. Salve o corno. Não, não, não. Foi o hino do corno, sou o oreudo. Se a cantada for boa, eu ajudo a superar. O que foi? Tem poema? Rapaz, não sei, se garanto. É um poema de solto aqui. Vixe. Então vamos lá. Olhando os olhos da moça, recite. Ele vai ler o poema no celular, porra, gente. Na moral. Véi, se esse poema for pequeno, eu vou ficar puto. Sabe por quê? Porque dá muito tempo de gravar sem precisar ler no celular. O que é o seu poema? Ontem a lua estava bonita. E que lua linda da qual fui olhar. E que nem ele fala, a ti nem se compara. Pois teu brilho é tão intenso que desvia o olhar. Mas seu brilho não é igual o do sol, que queima minha pele e me causa dor. Talvez você seja igual um farol, me esquenta como um cachecol e me deixa ser um bom escritor. Seus olhos que repletam teu brilho, criam a minha deixa. Se ficamos agora, então me deixa. Se me repusam, então me beijam. É, é grande. Não dava pra gravar, não. Até dava, mas tinha que ter muito tempo. Mas beleza. Ler no celular, tudo bem. Só que eu não sei, mano. Tava faltando dinheiro pra Thumb. Ué, a Thumb não foi não? Mentira. A Thumb não foi não, Edzão? Ah, Edzão. Você sabe nada pra Thumb. Tá aí, ô seu merda. Mano, na moral. Aqui não precisa Thumb de... Ô Edzão, entenda uma coisa. Aqui não precisa Thumb de Daú, não, ô fila da puta. Aqui o povo vem por vir mesmo. Você acha que eu preciso botar Daú aqui, ô seu merda? Não sei. Pra cantar, eu não gosto muito de cantada de poema não. Que sei lá, cantar tem que ser um negócio mais pá, tá ligado? Um negócio mais, entendeu? Isso tudo por causa de um selinho. Como é seu nome mesmo? É complicado. É Cândida. Seu nome é o quê? Cândida. Cândida. Eu posso passar uma cantada até que ele passou um poema? Pode, mas você gostou do poema? Gostei. Legal, o poema é legal. Você acha que o poema não combina muito com cantada, mano? Ai, eu não digo. Vai, passa essa cantada. Chupa o manga como chupa o cereja. Só não chupa o sua língua porque você não deixa. Beleza. Aí sim, foi direto ao ponto que ele chupar o cara, entendeu? Aí tudo bem. Já que quer chupar ele, show, mano. Aí é umas paradas que tem que, entendeu? Tem que ser dita. É. Ela falou que você não deixa. Eu deixo, mano. Você deixa? Com certeza. Então vamos ver, né? Manga, 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 gostosa e saborosa. E aí, caralho, então... Que isso? E aí, que isso, meu filho, caralho? Tá muito acelerado. Que isso? Eu te ensino, eu te ensino. Vem com isso. De novo, aí. Essa menina é massa. Essa menina... Essa menina é do entretenimento. Tô, graças a Deus. Você tá com qual idade? Tô com 19. Você já namorou alguma vez na vida? Já, três vezes já. E por que nenhuma das vezes deu certo? Eu tentei, só não deu certo. Corvo é quem procura. Eu não sou curioso. Que pena, meu irmão. Sabe onde deve estar tua ex agora? Mamando. Como é seu nome? Eduarda. Você tá rindo de alegria ou de desespero? Melhor não falar, deixa. Provavelmente vai dar um fora. Eu tô me lascando hoje, uma porra. Mas não começou a rir na calma. Como que é seu nome? Guilherme. Ele se lascou. Eu lembro do momento que ele nasceu, ele já tava lascado. Eduarda, Guilherme. Guilherme, Eduarda. Bom, é... Mano, vai tomar no cu, viado. Pela honra de Deus, o cara é muito devagar. Que lerdo. Você tá preparado? Não, não tá. Ficando no banheiro, mano. É uma bela forma de começar a conversar com uma menina. Vamos lá, cagão. Ei, olha a Lorena Tauana. Verificada no YouTube. Veio jogar na cara de todo mundo essa piriguete. Olha lá, verificadinha, trova. 654 mil inscritos, olha lá. Mais do que eu. Como assim, minha DM tem mais inscrito que eu? Não. Não é assim, não. Deixa eu dar DM pra essa piriguete aqui. Aí é foda. É zero respeito com o patrão, é. Não é. Deixa eu ver. Que piriguetezinha da porra, mano. Agora apareceu o Turzinho também. Agora já virou bagunça já. Vou nem olhar esse chat não, mano. Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Chega nessa parte não, mano. Mas vocês enxergam o saco. O Edizão, Turzinho, Lorena. O chatzinho hoje tá mal frequentado. Vai subir. Aí eu chamo, cara. Quer cagar, não sabe fazer cantada. Tu merece morrer, virgem. Cadê o cara que vai vir no lugar dele? Mano, esse cara é muito ruim, viado. Mano, esse cara é muito ruim, viado. É muito ruim, mano. Vem, já sobe aqui. Só dizer um detalhe muito grande aqui. Vai falar viadagem. Certeza que ele vai falar viadagem. Mano, certeza. Mas só que eu não moro. Calma, calma. Olha lá. Tá difícil, né? Calma, calma. Olha aqui. Tem um amigo meu que queria muito participar. E quem disse que isso é problema meu? Quero conhecer a quarta espada do Zoro ali. Aê, Zoro. Hoje você vai molhar essa espadinha. Eu posso chamar uma? Não. Não. Não pode fazer nada, cara. Mas você gostou dele? Gostei. Mas o que você mais gostou nele? O sorriso. Ela passa. Você. Mano, o Aca é muito otário, viado. Você chamou o cara, você passa agora. Se não tiver uma cantada pronta, fala alguma coisa só pra tentar agradar e vamos ver no que dá. E aí, Zoro. Vem cá e deixa ele conhecer a tua carta espada. Pô, cara. De novo. Eu deixo. Eu deixo. Eu deixo. Dá aí um cu da peste, rapaz. Essa cantada merece um beijo? Merece. Você quer dar um beijo nele? Sim. Ah, eu presto segurar sua espada? Quatro espadas. Eita, porra. Ei, Yoshi. Yoshi, estão dizendo que você combina com a Gwen. Com certeza, minha filha. O que você acha que você tem que fazer? Ela é bonitinho. Ela é bonitinho. Defender. Eu te sinto com a Gwen. Tudo. Você tá bem, Gwen? Vontade de vomitar. Aí é foda, né? Você quer receber uma cantada ou não? Quero. O que você acha? Pode ser. Eu vou dar a cantada que eu puder aqui. A melhor. O que você tá procurando aí? É a cantada. Que fila da boca. Ai, mano. Mas eu prefiro que ele procure no Google do que vem com aquelas cantadas de merda, Viado. Mas tinha que ser agora, irmão. Na hora. Pelo amor de Deus, cara. Quase agora há pouco. Tá preparado? Tô. Tão olhando pros olhos da Gwen. Essa é a sua cantada. Mina, eu não fumo maconha, mas quando eu te vi, logo me apaixonei. Alguém me explica essa desgraça? Não, por favor. Alguém me explica, por favor. Eu não entendi. Primeiro que eu não sou maconheiro. Não, eu não entendi nada. É o... Não tem explicação essa porra. Então não tem alguma coisa que faça sentido aqui. É o que eu imaginei. E pior que ele parece que fuma também, entendeu? Você tá num rolê. Aí você vai chegar na mina e falar, eu não fumo maconha, mas me apaixonei por você. Eu não falei que eu não fumo. Eu falei que eu fumo maconha e nunca viciei. Mas quando eu te vi... Ele nem leu a cantada direito, mano. Que moleque doente, viado. Vai se fuder, velho. Ele não leu nada, mano. Ele não leu a cantada. Ele leu pela metade. Ele tá... Mano, que doente, velho. Logo me apaixonei. Confira comigo, meu bebeiro. Eu não fumo maconha, mas quando eu te vi, logo me apaixonei. O meu veredinho... Véi, que cabação, trova. Que cabação. Dito. Maconheiro. Eu solto outro que eu pensei. Não, você pensou outro agora? Já tá uma vergonha aí, esse casal aqui. Se eu tô assim, imagina vocês. Caralho, botou até a touca do Yoshi, mano. Nossa, velho, eu imagino por dentro. Não tem quando você vai pra frente da turma. Você é vergonhoso, você vai pra frente da turma apresentar um trabalho. E você não consegue, você começa a tremer, dá um frio na barriga, alguma coisa. Vocês vão lembrar disso, mano. E quem, até hoje, quem faz ainda vai lembrar. Ele tá nessa mesma situação, entendeu? Ele tá nessa mesma situação, nesse momento, pô. Tá ligado? Que ele tá tipo assim, porra, velho, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou tentar consertar. E ele vai fazer mais merda. Vai vir mais merda por aí. Acompanha. Tô suando, pô. De tanta vergonha ali. Mais uma, vamos lá. Nino, eu não sou o Mário, mas eu tô procurando a minha princesa. Me ajude, meu amigo. O que você tá achando até agora? Bem merda. A menina tava com vontade de vomitar. Escuta uma desgraça dessa ainda. Bom, é isso. Sinceridade é tudo, né? O que você tava querendo? Eu quero passar a cantada no bigodinho. Bigodinho, vem cá. Recebeu uma cantada. Oi? Linda, que são tudo frouxos, né? Só pra passar a cantada. Eu queria passar a cantada pra ele. Eu não sou frouxo, não. É porque ele quer me pronunciar. E eu falei que aquela bicha ali é a irmã Caruela. Eita, cara. Ai, meu Deus do céu, viado. Agora fodeu, mano. Agora fodeu. A menina quis passar a cantada nele e já quer outra menina. Ele não quer mais essa aqui. Ai, meu Deus. Será por quê? Podemos continuar? Ele dispensou. Não me quer? Manda ele ficar com a minha se ele quiser. Vem cá, então, uma de amizade. Já vimos que não vai rolar nada. Na Broderage, tá na Broderage. Tá, manda uma na Broderage. Eu não sou MC Ficoquinha, mas eu tô doida pra que você coloque seu bigode na mexão. Meu Deus, que assanhadinha, véi. Galera, que assanha. Meu amigo, que que é isso, véi? Que que é isso, mano? Ela quer fuder em cima do palco. Ela quer fuder. Ela quer fuder. Gente, ela quer fuder em cima do palco, galera. Que que é isso, MC Pipoquinha? Acabou esse casal. Acabou. Como é seu nome? Júlia. Quantos anos você tem, Júlia? 18. Como é seu nome? Flávio. Você curte muito esse filme? Sempre assisti, eu gosto muito. Futura esposa de alguém. Ah, ele duas mil vezes. Você gosta de pânico? Eu odeio filme de terror. Nossa, já fudei o cara. Você gosta de... Agora, tira a massa que seja bonito pra você ver. Aí, rapidinho, ela vai gostar de sentar num pânico. Os filmes ali de terror também. Eu gosto também de um filme de romance, assim, ó. Ah, ele também gosta de romance. Tudo que ele gostar, eu não gosto. Eu gosto de dorama. Eu assisto dorama com minha mulher. Eu e ela, junto e assistindo coisinhas de amor. Ai, que lindo. Mas nem vi o cara ainda, nem passou a câmera. Nem, tudo bem? Se a cantada for boa, eu acho que é merecedora. Nossa, já mudou. E polaridade não é uma simples mudança de humor. Não, não, não tira a máscara, não. É só pra pôr na sua boca. Deixa eu levar um pouquinho só. Gata, eu não sou o Da Vinci. Mas com você e o meu pincel, com certeza o resultado é uma arte. Ó, essa cantada é boa. Essa cantada é boa. Essa cantada é boa. Ah, não. Eu gostei dessa cantada, velho. Merece um beijão de língua. Ele já veio pra... Ele quer casar com você, então... Eu nunca vi... Eu nunca vi eles botando nada de sexo. Eu nunca vi eles botando nada de sexo no vídeo, mano. Vai tomar no cu, velho. Maravilhoso, uma filha e seguir jornada. Depende do que tá de trás da máscara, né? Pera aí, você fica de costas pra ele. Primeiro falou que era a cantada. A cantada foi boa. Agora quer ver o que tá atrás da máscara. Aí vamos ver a desgraça que vai vir. Você não vai ver língua. Três, dois, um... Ah, ah, ah. Olha aqui pra mim. É. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu não vou falar que é todo estranho. Não é, não. Dá pra... Dá. Dá pra dar um... Dá pra ela dar um beijinho. Dá pra dar um beijinho nele. Dá pra dar um beijinho, tá? É, deve ter aí seus cinquenta e poucos anos. É de boa. É aceitável, né, chat? É aceitável, não? Não é, não. Não é aquelas lindezas. Mas quando vem com máscara, a gente sempre espera o pior, gente. Quando vem com máscara pra tirar, vai sair o satanás ali de baixo. Mas não, vem legal. Desprovido de beleza. Pela reação da plateia. Parece ser boa, mas eu não acredito... Deixa... Ai! Eu vê, peraí. Fica aí. É mais ou menos, né? Você vai ter que escolher pela reação da plateia. Você acha que merece um beijo? Eu passei por uma humilhação danada pra ficar ali, eu não vou sair daqui sem fazer alguma coisa. Ah, ela tem que vendar o olho. Ah, porque tirou o óculos, você já me enxerga? Mais ou menos assim mesmo. Venda ela, por favor. Que isso, né? Mas já não é escuro. Mas então, mano, ela deu muita sorte que o cara não é feio, mano. Aquele cara é feio mesmo pra bagunçar o... O... Você viu, né? Eu vi. Eles são um bando de papo. Aí é com você. Galera, é por vocês. Não dá o beijo. Não dá o beijo. Nossa senhora. Cara, esse cara... Ô, irmão, na moral. Você... Eu não sei se eu vou ficar do seu lado, mano. Mas eu gosto quando o cara fode a mulher desse jeito. Porque a mulher, ela quer sempre foder o cara. Ela já chegou fudendo o cara de antes. Então eu vou ficar do lado dele. Entendeu? Porque ela mereceu. Ela mereceu. É isso aí, irmão. É isso aí. Você se valoriza, porra. Você valoriza. Quem é ela na fila do pão, caralho? Ah, não! Ah, nem era tudo isso. Vai tomar no... Ah, ah, ah. Nem era tudo isso. E você acha que você é essa beleza toda. Essa lindeza toda. Porque pra mim, o nível de beleza é muito maior que o seu. Eu acho ele muito mais bonito que você. Muito mais. Muito mais. Tô puto. É gostoso. Ele é gostoso, meu. Ele é gostoso. Eu tô amando vocês. Fortaleza é sempre sensacional. Sempre tem coisas inusitadas. Eu amo vocês, velho. Mas você tá de Zoro, de Homem-Aranha. Okag, Luf e Miranha. Três em um. Esse aqui é tudo ao mesmo tempo. Todos. Três em um. Um tiquinho. Um tiquinho de tudo. Como que é seu nome? Diana. E o seu? Olha, eu sou o Paulo. Eu achei que ia dar uma explicação, né? Não. Olha, eu sou o Paulo. É, mano. Olha, eu sou o Paulo. Como? O Paulo? Olha. A câmera fala assim. Aqui é o Paulo. Aqui é o Paulo, sua polícia. É o Paulo, seu poliéster. Ele é famoso? Eu não conheço ele, não. Ele é? Ele é famoso? Ele é famoso. Que desgraça, mano. Você nunca viu o stream dele? Nunca. Fala, senão é o Paulo na situação. Que isso, maluco? Paulinho louco. Deu pra ganhar um dinheiro com essas lives, a vida melhorou. Ah, demais. E o Luqueta? Tá tudo bem com o Luqueta? Vou detonar a favela dele de novo. É a grota! É a grota! Represa, é o meu peru! Você viu que o cara é famoso? É, bem famoso. Mas isso não mexe com o meu coração, não, né? Não mexe? Gostou da menina? Um antio-tioquinha. Paulinho louco. Mano, ele vai beijar porque ela tá achando que ele é famoso. Quem quer valer? Olhando nos olhos da moça, passe a sua cantada. Já dizia o tio bem. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então deixa eu ter a responsabilidade de te fazer feliz. Eu acho que eu já ouvi essa, mas pouco. Mas foi boa. Eu não lembro se eu ouvi, foi exatamente essa. Mas é boa, é boa. Eu gostei da cantada do Paulo aqui. Olha o Paulo. Vambora, Red! Aqui é o Paulo, cara! Gostou? Gostei. Você acha que merece um selinho? Merece que ele é famoso. É o poder da fama! Não. Olha, aí é foda. Mano, nem fingindo que ele é famoso não deu jeito de eu trobar. Infelizmente a mulher gato, ela é uma vilã, ela não gosta de super-heróis. Mas olha, 4 ou 5 anos atrás, teve uma cena que o cara saiu do palco e foi beijar ali. Você quer prisar a cena? Ó, se ela quiser, eu quero. Bora! Bora? Olha lá, vai conseguir mesmo. Olha lá, beijou mesmo. Que isso, olha lá. Com nada! Ainda falta você? Falta. Pode ser a morte? Não fala isso, eu vou ficar chamando a morte que ela vem. Vem morte! E aí, como é, galera? Ele tem que beijar ela ou não? Oi? Eu posso passar a cantada pra ele? Vai. Você joga o quê? Hoje ela quer fuder! Hoje ela quer fuder! Se ela não fuder hoje, ela vai doidar! Ela vai doidar! Valorant! Não. Posso passar a cantada? Passa, mesmo sem jogar, vai. Você não é fênix, mas me deixou cheio de fogo. Ah, mas precisa jogar Valorant pra entender isso? Se não, ele não conhece personagem. A fênix pega fogo em qualquer lugar que eu conheço. Quer dizer... Vai lá ele! Bom, sei lá, vocês querem beijar? Vamos lá, vamos dar esse beijo logo. Então vai logo. Sou um pássaro de fogo. Olha aí, tá satanás. Os caras vai... Que isso... Como é seu nome? José Aldilani. Porra! Que linguada da pesta! O que você achou da moça? Muito linda e tá com cosplay maravilhoso. É cosplay do quê? Miss Amani, do Death Note. Inclusive, eu tô com a camisa do Death Note também, do L. Coloca. Tá muito feio, pelado. Melhorou? Não. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nossa, todo envergado. Meu Deus, mano. Quando eu vejo um cara igual esse moleque envergado desse jeito... Peurou? Todo envergado, ó. Tava ruim. Agora parece que piorou. Olhando... Eu lembro de mim. Olha isso, mano. Eu lembro de mim. Todo envergado. Olha essa desgraça, véi. Gata, eu queria poder te chamar da garota... Pera aí. Mais uma vez, mais uma vez. Correr aqui. Respira só. Gata, eu queria poder te chamar de uma das sete maravilhas do mundo. Mas só que eu lembrei que você é só minha, não do mundo. Moção, você acha que essa gantara merece um selinho? Esse não é emocionado não, menino. Merece um beijão na pra vocês. Não, deixa não. Deixa não, deixa não. Deixa não, deixa não. Boa, garoto. Eu tô falando. Esses caras tão me acompanhando, porra. É isso. Acompanha um fenômeno, vila da puta. É isso, caralho. Mano, eu tô falando. Eu tô mudando o mundo. Eu tô mudando o mundo, viado. Eu tô mudando o mundo, caralho. Porra. Eu vou mudar o mundo. Eu vou... O meu zé que vai mudar o planeta Terra, rapaz. É isso, porra. É isso, porra. Quero passar uma cantada pra ela, eu acho que ela é muito linda. É pra ela? É. Vamos lá, então. Gata, você pode até não ser pôr do sol, mas é a única luz que ilumina o início da minha escuridão. Eita, peste. Queria se fuder também, esse molequinha aí, mano. Que agora ele... Porra. E agora, você acha que essa cantada merece o selinho? Merece. E se ela quiser mais... Vai ser o selinho... E se ela quiser mais, você já tá pegando o boi. Que cê vai conseguir um selinho com toda essa estrutura de beleza que cê tem? Normal ou um selinho de fortaleza? Fortaleza! Fortaleza! Faz parte do entretenimento. Tô falando, tem que encher o saco. Cê beija como você quiser, beleza? Valendo! Aí, porra. Desgraça. Foi lingo, a aldade. Eita porra! E foi? Não gravou! Não gravou! Meu querido câmera gato. Gravou ou não gravou? Achei que dessa vez não ia dar problema, mas não gravou, velho. Que pena. Cê poderia, por favor, só beijar novamente? Se ele quiser também, claro. Tá bom. Pode ser? Ou cê não quer? Tranquilo, tranquilo. Então, por favor, vê se não falha a câmera agora. Valendo! Desgraça. Posso saber mesmo a minha cantada, pô? Pra ela. Pra ela. Então vai. Moleque, o seguinte. Se tu fosse... Ainda bem que tu é carne... É de... É de... Carne e osso. Porque se fosse em 3D, tem que ter um PC da NASA pra ter tanta beleza. Pra poder rodar. Cara, estuda mais um pouquinho pra cima no bem que vai dar certo. Essa menina é chata. Essa menina é chata. Essa menina é chata. O máximo que ela pode dizer é não. Clica aqui no botão inscrever-se. Essa menina é chata. E se você gostou do vídeo... Mano, um moleque desse aqui, eu beijava na boca dele pelo entretenimento que ele trouxe, Não esqueça o like. No like, no like, no like! Tamo junto, obrigado. Fortaleza! Mano, eu vou reagir num vídeo agora que vocês gostam. O estilo de vídeo. O que é bem?